Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como é, no céu, deixe o céu descer, vem. Deixe o céu descer, deixe o céu descer. E teu é o reino, o seu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém, teu é o reino, o seu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém, teu é o reino, o seu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém, teu é o reino, o seu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. E na terra como é, no céu, deixa o céu descer. Na terra como é, no céu, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu reino, vem, 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 vem. Teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Amém. Teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer ficar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Este olho eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Se me olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi o amor tão grande assim. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi. Não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite. Ele apaga o seu passado. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi o amor tão grande assim. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite. Ele apaga o seu passado. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. O meu coração é o teu lugar. Nossa morada, Espírito Santo, mora em mim Eis-me aqui tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente, o corpo responde minha alma na mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tem um razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se enxergar E fazer morada, vem fazer morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui O meu coração é o seu lugar, faça morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o seu lugar, faça morada Espírito Santo, mora em mim Faça morada, faça morada em mim Faça morada, faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente, o corpo responde minha alma na mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tem um razão Mas eu não quer ser tão racional, Espírito Santo pode se enxergar E fazer morada, vem fazer morada em mim Eu te convido a nunca mais me deixar aqui O meu coração é o seu lugar, faça morada em mim Espírito Santo, mora em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o seu lugar, faça morada em mim O meu coração é o teu lugar, nossa morada, Espírito Santo, mora em mim.